Presidente da República, Ministro do Interior na Organização Internacional de Migração, discute a digitalização do sistema de migração e a fronteira. Presidente da República e a sexta Né convoca encontro ao Ministério do Interior na Organização Internacional de Migração, onde discute com a nova gestão de fronteira e Timor-Leste. Ministro do Interior, Francisco da Costa Guterres Hateten, discussão do desenvolvimento de gestão de fronteira e o sistema de migração de Timor-Leste se usa o sistema manual. entionモ é o sistema de sessão interior. Joestandra frontera l Göente não quer putar minhas condensões de MNII, leaves lações civilizantes e evoluções do mundo, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL